Boa noite, beleza? Um beijo, lindão. Quem fala é o Daniel aqui de Vespasiano, Minas Gerais. Oi, Daniel. Eu queria que o senhor fizesse uma análise aí, né? Dessas novas motos que estão pra chegar aí via Chineray. A gente sabe que num passado recente, a Chineray teve muitos problemas com o pós-venda e isso que, de certa forma, acabou queimando um pouco mais a marca, né? Sim. E aí eu queria que o senhor falasse sobre a seguinte situação. A gente sabe que eles estão pra trazer novos modelos aí da QJ Motors, SWN e da Lifa. O senhor acredita ou acha que a Chineray deveria colocar seu logotipo nessas motos? Ou eles deveriam trazê-las com as suas respectivas marcas, né? Porque a gente tem visto aí vários influencers falando sobre essa situação e eu, pra ser sincero também, peguei me perguntando. Será que a Chineray deveria trazer com sua logo ou com essas marcas, tendo em vista que as pessoas, elas têm um pouco de resistência, né? Com alguns produtos da Chineray. Eu nem sei se o senhor pode falar a respeito disso aí, não, mas se o senhor puder, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. Pergunta boa, viu? Não sei, né? Até com a própria Bajaj aí agora, é... Tenha fazendo esse sucesso aí, digamos que, momento, né, no mercado brasileiro. Eu não sei se seria uma boa hora, né, pra se lançar produtos novos, pra que a galera também tivesse essa oportunidade de conhecer e quem sabe aí, a partir desse pós-venda aí, dessas marcas aí, né, que eu acredito que vai continuar aí pela Chineray, ela tem essa oportunidade de demonstrar que o pós-venda melhorou e consolidar a sua marca. Não sei, né? Mas eu acredito que talvez seja a melhor forma. Daniel, excelente sua pergunta, boa. Primeiro que eu acho que o grande desafio da Shine Ray, da Chineray, é o pós-venda. Na minha opinião, é o grande desafio. É o pós-venda. É capacitar mecânicos, capacitar concessionárias, pós-venda, tem uma... Uma extensão da garantia, é o grande desafio da Chineray. Em relação à marca, já ficou claro que a Chineray, ela vai alterar o nome de algumas motos, mas vai manter o nome das montadoras, até porque fica no motor da moto, né? Geralmente, quando você compra uma moto da Dafra, tem lá, TVS no motor, sim. Quando você compra uma NH190, uma NH300, tem lá a Dafra, mas lá no motor tem TVS, no caso da Apache RTR 200. No caso da NH190 e da NH300, tem sim. Quando você compra uma sitcom, uma Max, sim, tá lá, sim. Então, isso não é um problema. A Chineray provavelmente vai ter essa mesma prática. É normal, não tem problema nenhum. Como a Dafra sempre fez também. A Dafra sempre trouxe motos de outras montadoras e colocava sua marca, mas fica lá, vai ter lá a sinalização de qual é a montadora, tá? Essa prática provavelmente vai acontecer pela Chineray. Eu não vejo isso como um problema. Agora, você falou uma coisa muito boa, né? A Chineray, eu repito, a Chineray vai ter que realmente... E eu sei que o Thomas, eu sei que a Chineray, o Thomas principalmente, ele já deixou isso claro, ele lá no vídeo do Bill, ele fez um vídeo lá pro Bill, e ele já falou que sim, eles estão com consciência que agora vai ter garantia estendida, pós-venda, então eles estão conscientes. E eu já fiz isso aqui no vídeo, eu já falei aqui, já mandei a mensagem, e vocês deixaram a mensagem também, o Thomas ele tá assistindo, que vocês querem pós-venda, vocês querem garantia pós-venda, e esse é o grande desafio da Chineray. E eu tô tranquilo em relação a isso, eu sei que os caras, eles sabem que eles vão avançar muito mais do que eles imaginam se eles ajustarem cada vez mais o pós-venda. Essa é a tendência, tá? Eu tô apostando positivo. Não é à toa que eu sou patrocinado, eu realmente, eu tô já no segundo ano de patrocínio, porque eu acredito na marca. Eu acredito na marca. Vocês estão vendo agora a revolução que os caras vão fazer, né? As motos que eles vão trazer? Então, vamos nessa. E outra coisa, a gente tá falando de uma empresa, de uma montadora, que é multimarcas. Que ela vende suas motos em lojas multimarcas, ela não segue o padrão lei Ferrari. Vocês pararam pra pensar isso? Geralmente a Chineray, ela tá lá onde vende da Afra, onde vende CFMoto, quadriciclo, que é o caso do meu patrocinador Megamotos, que vende da Afra, Chineray e quadriciclos da CFMoto. Então, pensem que a Chineray, ela já está há muitos anos fora dessa questão da lei Ferrari. A Chineray tem loja de fábrica, que ainda é mais vantajoso ainda. O pessoal de Recife tem loja de fábrica, o pessoal de São Paulo tem loja de fábrica. A loja de fábrica é a loja da própria montadora, que traz mais benefício ainda do que uma concessionária, porque você consegue dividir no cartão sem juros, você consegue bônus, que é desconto. Tem muita vantagem em você comprar uma moto na loja oficial da Chineray. Mas, independente disso, a Chineray já pratica multimarcas, ela está lá, junto com outras marcas, sem problema nenhum, há anos. Então, essa descentralização, essa visão de saído da lei Ferrari, a Chineray já está fazendo. Só que agora, os caboclos vão trazer motos de 30 cavalos, de 27 cavalos, moto diferenciada, moto de 250 cilindradas com 27.9 cavalos, com painel LCD lá, bonitão, moto diferenciada, com mais potência. Então, tudo isso vai fazer a diferença. Mas, valeu, Daniel. Eu estou na expectativa muito positiva para isso. Agora, a Chineray, ela tem ciência de que ela tem que avançar no pós-venda. A Chineray, e a Chineray, com mais potência. e a Chineray, com mais potência. E a Chineray, com mais potência. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma